Música A Universidade de Brasília abriu processo seletivo para o curso de licenciatura em educação no campo. São 41 vagas presenciais para o segundo semestre de 2018. Para concorrer, os candidatos devem utilizar o desempenho alcançado no Enem. Valem os resultados de 2015, 2016 e 2017. As inscrições devem ocorrer entre os dias 29 de janeiro e 22 de fevereiro, exclusivamente pelo site do CESP que aparece aqui em sua tela. Lá você encontra outras informações sobre o assunto. Este foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.